bom olá meninas nossa vídeo aula de hoje eu vou tá explicando pra vocês como é que a gente faz essa florzinha aqui ó sem o molde né se dá pra vocês verem tá essa flor a gente pode fazer no tecido de cetim né de seda tecido que vocês quiser tá ela sem molde eu tive pesquisando no youtube como fazer flor e achei nessa artesanda nessa dica muito legal de como fazer essa florzinha que eu falei esse material meu aqui ó é um tecido de tnt que eu peguei só para fazer uma demonstração vocês podem fazer no tecido de cetim no feltro onde vocês quiserem podem fazer também ela num um papel cartão para ficar como molde vocês tá gente vocês quiserem eu fiz no tnt para tá dando uma explicação aqui de como fazer pra fazer ela assim ó perfeitinha não sei se tá focando meu celular tá focando e aí e aí e aí e aí e aí e aí pra fazer uma弟ia assim vocês vão ter que cortar 10 centímetro de largura tecido e 10 de comprimento agora é ser 10 por 10 tá 10 de largura e 10 de comprimento, a gente vai fazer o seguinte, presta atenção, vai pegar essa ponta aqui e vai trazer até esta outra ponta aqui, dessa forma assim, tá vendo? Faz vagazinho, com calma, tá? Pra poder ficar uma coisinha bonitinha, e você vai dobrar uma vez, vai dobrar a segunda vez, já demos duas dobras, e a terceira vez assim, você vai segurar aqui, ó, nessa ponta aqui, essa aqui que fica solta, vai ficar pra cima, prende bem, pega a tesoura e vem contornando aqui assim, arredondando, ó, vem arredondando, a tesoura não está muito boa, mas é aquela mesma que eu vou fazer, vem arredondando aqui, ó, vai ficar desta forma aqui, ó, tá? Agora vamos abrir, tá aqui a nossa fruzinha, tá aqui a nossa fruzinha, vamos ver se o celular foca, vou fazer mais uma vez com vocês, tá? É bem simples, bem fácil, ó, ponta com ponta, dobrou, em direita, é um pedaço de tecido com 10 cm, mais uma vez, ó, ponta com ponta, assim, vai ficar desta forma, mais uma vez, ponta com ponta, ou seja, 10 dobrada, segura aqui e corta, desta forma aqui, ó, vai ficar tipo um canudo de sobra mesmo, e aí a gente tem a nossa fruzinha. Gostaram da dica, meninas? Aqui eu tenho três fruzinhas, eu posso usar elas assim, ó, pra fazer aquele modelo, né, posso usar elas assim, pra fazer uma, uma tiara bem bonita, ficando assim, ó, posso fazer de várias formas, tá? Ou posso fazer um molde no feltro, pra gente fazer daquele, de forma com pérola e estrais, do jeito que vocês quiserem. Então, essa é a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o nosso vídeo aula. Meninas, deixa um joinha lá pra mim, tá? E se inscreva no canal. Muito obrigada pela participação de vocês e até o próximo vídeo aula.